Olá, quem vos fala é Idun e bem-vindos a continuação da segunda temporada de A Short Hike. Esse não é um A Short Hike 2. Resumindo, eu estou jogando de novo porque essa versão possui mais coisas que a versão que eu joguei antes e que eu já fiz série. Mais explicações está na introdução do episódio 1 dessa segunda temporada. Como sempre, todas as informações do jogo desenvolvedoras e minhas como redes sociais, grupo de discórdia, sites onde comprar, etc. Tudo está aqui na descrição. Esse jogo foi tudo gravado ao vivo, então vai também ter o meu canal de lives para vocês poderem acompanhar, participar das gravações e tudo mais. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar. Voltando a gravar. Eu estou tentando encontrar o barco, mas eu não estou conseguindo. Peraí, tem uma planta ali. Ah, o pessoal jogando aqui comigo. Fazia tempo que eu não via eles. Dá uma pescadinha aqui. Beleza. Deve ser daqui a pouco. Eu acho que por enquanto boa parte do Short Hike... Sempre aperto isso. Já fiz bastante da Short Hike, então... Eu acho que talvez tenha sobrado mais fazer coisa tipo... Todas as... Spotted Brook Trout. Ok. Não sei bem mais o que falta fazer. Talvez achar as penas que faltam... Subir no topo da montanha... Pegar os peixes... Achar os... Tether maps, né? Não sei bem. Eu não sei bem o que falta mais para fazer. O que será que diferença faz a isca? Me pergunto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu dormindo ali. Eita. Como um carpe. Nice. Deixa eu tirar a isca. Não sei se, que diferença a isca faz Sendo bem sincera Nice, o que que eu peguei? Spotted Brook Pescar mais um aqui Eu queria achar o barco, eu queria achar aquele pelicano Você lembra do pelicano há um tempo atrás? Ainda não dei nenhum peixinho pra ele Vamos embora Vamos Você consegue Acho mal engraçado que ela pega no sono Vamos embora Ok Vamos continuar procurando aqui o pelicano Esse aqui eu já fiz Foi muito divertido, inclusive Gente, cadê o barco do pelicano? Eu não sei Eu também não tô vendo muita praia, né? Tô vendo muita montanha aqui Mas praia não tanto assim Isso é meio Errado Mas ninguém tá vendo Então acho que tá tudo bem O pior é Eu cavar ossos disso aqui Não posso pegar nada não, né? Parece Não tá parecendo que eu posso quebrar nada O que? Tá certo, né? Tem peixe nesse laguinho aqui? Não tô vendo Não tô vendo Isso é tão errado Não tô vendo Não tô vendo nenhum peixe nesse laguinho aí Puxa, eu queria conseguir encontrar o barco do pelicano Faz um tempão que eu não vejo ele Aqui tem Ó, uma pescadinha aqui Hum, tem um círculo de pedras ali Eu vou ver se eu Pego alguma coisa Tá balançando muito Bom sinal Tem um círculo de pedra aqui? Aqui, ó Tem aqui também Ah, só podia Essa aqui é a torre Beleza Vou pescar mais um pouquinho aqui Opa Bom que a gente vai pescando antes de chegar no No coisa Pescar é bem de boinha aqui no Coisa Cara, tem um jogo que eu amava pescar Cara, pra mim O Art Age tinha um dos melhores É, como é que é o nome daquele jogo Sandbox Que tinham, véi Pescar era super divertido Fazer 3D Run era divertido A parte comercial era muito legal, véi Pena que A economia foi destruída, né Do jogo Mas era um Era muito bom Não sei o que que diferença faz A isca Hum Talvez faça o peixe Molder mais rápido Não sei Crap Não queria fazer isso Caraca, pegou muito rápido Hum Que foi onde eu peguei a picareta Caramba Onde tá A coisinha Opa, tem um baú ali? Tem Poderia depois ir lá Comprar mais peninha dourada Não sei se essas penas douradas Contam Opa, tem uma concha ali Opa, deu Opa, deu Vamos parar Ah, achamos o barco Vamos ver isso aqui Essa ilhotinha aqui Eu já estive aqui Não tenho bem certeza Beleza Vamos vender alguns peixes aqui Pro pericano Cole Conseguiu qualquer peixe? Dá uma olhada nisso Hum Uau Um 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 O que é isso? Um raro Albino? Talvez Tem uma pesca Poderosa aqui Eu irei pagar o 70 por ele Eu não quero dinheiro Eu só quero Desculpe, pau Já tenho esse peixe Ah, beleza Mas Eu posso trocar com você Isca por esse peixe Você Ah, então ele vai me trocar peixe Ah, você pesca mais rápido Ok Olha isso Olha isso Coitado de Edson Ah, você deve olhar isso Marible truth 20 Ventão Eu não quero bem dinheiro Ah, ele vai me dar um diário Para saber quantos peixes eu tenho Nice Ah, esse é tudo? Vamos ver Olha isso Eu reconheço Eu não reconheço esse Um Albino Brook É um achado raro Eu darei 32 para adicionar Na minha coleção Ok Isso é tudo? Vamos ver aqui Vamos vendendo um para ele Eu não quero nem dinheiro Eu quero mesmo Apesar de que o dinheiro é bom, né Para 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 comprar as penas Daquela passarinha lá Safadinha Ou O passarinho O seu favorito pessoal Vale 8 coins Para você Ué, você não quer? Good one Mas não por muito tempo Eu darei 5 por esse Caraca, eu acho que não vale nada E agora que eu não sei Qual que eu vendi já Ah, beleza Ah, Brooktruth Eu sou Eu não sou fã desse Me mordeu uma vez Ah, agora que eu estou vendo Que realmente Esse bicho Ele tem um papo, né Eu achava que ele estava De bico aberto Entendeu? Por isso que eu não vi Da primeira vez Aproveitava de bico aberto Não com papinho aqui, né Mas ainda estou procurando Derei você 8 moedas Ok Não, não, não O que é isso? É, acho que foi todos Beleza Posso agora manter o trekking Dos peixes Opa Não, não, não Oh my god Falta tantos No final Ah, tem notas De onde encontrar Tá Tá Ao sul da ilha Little Bay Deixa eu vender Furiscas Isso Vejo outra razão Pra manter esses peixes Então Beleza Então Ao sul No sul Final da ilha Moving otters Misericordia Tá Vamos Caramba Tá Esse bicho fica Bem ao norte Da ilha Tem que lembrar disso Esse pericano Quer dizer Não, ele não fica Ao norte não Oh my god Onde nós estamos? Pera aí Não tenho uma ideia Oeste Heio Heio Ok, eu falei com esse camaradinha aí, deixa eu ver, olha se consigo pechar alguma coisa diferente aqui. Hum, talvez eu, eu procuro os peixes offline, não sei. Offline sem estar gravando, talvez. Ou é que eu vou manter o trekking do que, opa, do que eu tô pescando. Quer dizer, dá pra manter o trekking, mas eu não, vou ter bem certeza. Hum, tiny carp eu já peguei. Onde nós estamos, afinal, velho? Eu não tenho bem certeza. Ah, ele pegou eu não, oh, meu Deus. Tô distraída. Come on. Eu não quero usar minhas iscas, eu sou pão dura. Hum, nada novo. Será que por aqui deve ter alguma coisa diferente? Nossa área aqui. Vamos lá, vamos lá. Nada é diferente, cara. Nossa, então pegar alguns peixes específicos vai ser bem complicado. Come on. Eu vou tentar pegar mais, eu vou voltar a subir na montanha, né? Porque eu acho que falta agora que talvez pegar algumas penas, eu acho, né? Pegar umas penas, entregar mais umas penas, pescar os peixes, entregar pro pelicano. Ah, é muito difícil manter o trekking. Se tiver faltando algum, eu vou tentar, tipo assim, o Lost Rock High que eu quero jogar de forma mais relax, né? Mas, talvez eu faça, se eu já, eu vou fazer aqui. Ah, uh, você definitivamente é novo. Actual Rainbow Truth. Nice. Isso aqui deve ser novo. É, eu vou ser assim, depois que eu considerar assim, ah, beleza. Por enquanto, acho que terminamos, né? Aí eu vou pro topo, né? Zerar o jogo. O jogo, ele pode ser jogado, continuar a ser jogado, depois que você zera ele, né? Então, eu vou ver se, talvez aí eu, 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 faça um vídeo bônus com essas coisinhas que eu não tiver encontrado. Os peixes, ou talvez aí uma coisa. Eu não tô assim, tão preocupada assim, com o exemplo, tipo, achar todas as moedas, todos os baúzinhos, todas as conchinhas. É, é mais o mais importante, que são as penas, os peixes, principalmente coisas que a gente tem como, ah, a gente tá aqui, beleza. Com coisas que a gente tem como manter o tracking, né? Do que a gente tá procurando, né? Então, então essa é a minha maior preocupação, entendeu? Se eu zerar e perceber, putz, faltou achievement, faltou peixe, ou coisa desse tipo, eu faço um vídeo bônus pra vocês. Mas eu não tô, eu não tô tão preocupada assim com a short hack, com isso não. Mas eu acabo sempre procurando, né, cara? Eu acabo sempre procurando esses eixos. Ah, tem os tesouros também, né? Ainda. Acho que vamos continuar a nossa subida. Eu tô tentando passar. Eu queria muito achar... O... O tesouro, cara. Ah, beleza, vamos subir. Good Creek Path e Teor Lake. Ó, pra uma área nova, vai. Ah, beleza. Vou ter passado aqui. Nice. Vejo você depois. Mais alguma? Na verdade, você comprou todas as minhas penas, desculpe. Tá tudo bem, ok? Então vamos pra uma área nova. Pegamos todas as penas desse fofinho aí. Ah, eu lembro disso. As penas congelavam. É isso mesmo. Ah, eu tenho que aquecer. Ah, é verdade. Eu lembro disso. Minhas peninhas congelavam. Ah, esse ursão aqui. É... Parado aí, jovem amigo. Eu não... Eu espero que você não se importe que eu diga. Bom, você parece um pouco despreparado. Pode ser frio aqui. Se você não está acostumada. Eu não esperava que fosse ficar tão frio. Minhas penas estão congelando. Halk Peak é conhecido. É... 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 É uma província com a... Uma coisa única de ter atividade termal. Geotermal. Se você ficar congelado, pare em um dos... Das hot springs, né? Das fontes termais. Isso deve te dar força de volta. Fique seguro aí fora. Eu irei ser o cara que vai ligar no rádio pra tua tia se você se meter em encrenca. Ok? Mas que no fogo também me aqueça? Beleza. Vamos dar uma voltinha aqui. Mas eu não quero chegar no topo ainda, tá? Eu vou ver se antes de chegar no topo eu procuro as coisinhas que faltam. Ah, aqui, ó. Esse aqui é um dos atalhos. Nice. Beleza. Bem tranquilo. Tem uma coisa ali. Isso vai ser muito útil pra... Porque aqui eu não... Eu... Ah, minhas penas congelam, né? Então... Vai ser bom. Dá uma voltinha. Vê o que nós podemos encontrar aqui. Hum... Dinheiro. Dinheiro tá me levando pra onde? Dinheiro sempre leva pra coisas boas. Então vamos seguir o money. Hum... Tem uma área de pesca aqui. Não, não é isso que eu queria equipar. Não, não, não é isso aqui também. Não, não é isso também. Hum... Certamente vai ter um peixinho diferenciado aqui. Caramba. White bears. Nice. Eita. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma voltinha aqui. Por aqui. E... Vou parar pra shot hack por hoje. Aqui na live, né? O episódio eu não sei ainda como é que eu vou dividir os episódios. Mas... Aí eu vou ver se offline... Eu procuro... Eu procuro... Caramba. Eu procuro as penas... E o que que era outra coisa mesmo que eu queria procurar? Com calma. Com calma. Eu procuro as penas... Ah... Os peixes... O que mais faltaria assim de especial? Acho que é só pena e peixe mesmo. Moeda assim não... O baú não tem como eu manter o tracking de que baú eu tô pegando. Não tem como eu saber. Então baú eu não tô tão preocupada. Dinheiro também não tô tão preocupada. Hum... Tem uma planta ali... Vamos ver se a gente consegue... Abrir ela. Talvez por aqui... Hum... Opa... Acho que dá sim. Ui... 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 Nos jogos antigos, era algo comum você ter algum colecionável que você era guiado nele Por moedas, dinheiro, pro caminho que você tinha que ir Caraca Ainda bem que eu peguei a picaretinha Olha que linda a música, cara Não é linda a música? Uh, isso aqui é novo, não é não? Cara, mas será que eu tô muito no topo? Nossa, eu tô achando que eu estou consideravelmente já no topo Ai, ai, eu não posso pular Tá, eu já tô chegando no topo Aquilo ali já é o topo Aquilo ali já é o topo Eu queria encontrar os carinhas que eu encontrei na outra vez que eu joguei Que eles estavam tentando subir aqui Lembra do clube dos escaladores? Lá atrás? Lá muito tempo atrás? Beleza, esse aqui já é o topo Vou dar mais uma exploradinha aqui nessa parte de fria E aí eu vou ver se offline Fora da gravação Eu pesco e procuro o resto das penas que faltam Dá mais uma exploradinha aqui Aí terminando de procurar isso Eu subo, eu vou no topo E se faltar alguma coisa ainda Eu vou tentar fazer um vídeo bônus, tá? Faltar algum peixe Ou Ou faltar penas, né? Que eu acho que não deve faltar muito O peixe, pelo menos agora a gente pode ver, né? O que eu acho que falta E também o mapa do tesouro, né? Tem que procurar isso também Tem que anotar depois Tem que lembrar Mapa do tesouro, peixe e pena Mapa do tesouro, peixe e pena É só mais uma Pequena volta por aqui Ah, tem uma pessoa aqui Ah, essa pessoa que eu encontrei lá atrás Dizendo que era difícil a subida Ei, você de novo Ah, nós estamos quase no topo Mas Parece que a ponte quebrou Deve ter outro caminho Ou Ou você poderia coletar mais penas douradas Dem Eu queria realmente tirar uma foto no topo Mas eu não tenho certeza do que eu vou fazer agora Eu ouvi Que costumava ter uma rota Na parte escura da montanha Mas Mas eles já estão fechados há muito tempo atrás Mas se ainda estiver usável Se você encontrar uma maneira de encontrar o caminho Você me deixaria saber, claro Acho que eu já encontrei, né não? Tá Isso aqui é praticamente o topo já Bom Tem algum lugar que eu encontrei um atalho Ux, mas Eu nunca vou me lembrar onde é que é esse atalho Olha que bonito, né? Fazer isso Cara, que esse jogo é muito bonito, velho Ai, a câmera muda Opa Beleza, minhas peninhas Eles vão parar de congelar Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa usar dinheiro Agora Possivelmente tem Vou dar uma olhada pra cá Ó, deixa eu ver Tinha um negócio na cachoe Ah, você! Eu esqueci de você O carinha da pena Ó, da pena não Da pintura Essa pintura não tá dando certo O quê? Eu gostei Obrigada Esse parque é especial pra mim, mas Eu acho que eu não vou impressionar ninguém com isso Ei Eu estou impressionada Eu quero dizer, tipo Deixando uma impressão em Em qualquer um Eu tenho que mostrar às pessoas que eu sou Que eu estou alcançando alguma coisa que vale a pena Tipo Academicamente Eu ouvi Que tem um cemitério Na parte escura da montanha Eu irei pra lá Eu irei pra lá na próxima Onde fica o cemitério? Eu não tenho certeza Eu quero apenas tentar uma coisa diferente Por que no cemitério? Eu não tenho certeza Eu apenas quero tentar uma coisa diferente Ok? Ah, o cemitério Então beleza Então vamos achar o Peraí Primeiro Vamos no final da cachoeira Quero pescar lá Aqui Aí vão no cemitério Ah, tem bastante isca Tô aqui sendo uma pão dura Vamos lá Vamos lá Sabia Não Droga Eu sei que tem mais Falou um negócio aqui Do final da cachoeira Vamos lá Vamos lá Eu tô com isca Era pra ser mais rápido Não tá sendo tão mais rápido assim não Vamos lá Vou cair na água Vamos Tô com medo de cair na água Actual rainbow carp Beleza Vamos pro cemitério Hum E aqui Você pescar uma coisa diferente aqui Ah, ele pescou e eu não... Oh Ele pegou e eu não prestei atenção Pegou muito rápido dessa vez Eu sei o que você quer, peixinho Eu sei o que você quer Ah, nada diferente Tá, agora Achar o cemitério Olha como eu consigo voar mais alto O cemitério deve estar por aqui Tem outro final de cachoeira aqui Vamos dar uma olhada Vamos lá, vamos lá Uh, acho que você é diferente Não Não é Acho que o cemitério Estamos chegando A gente está na parte escura, né Da montanha, não é Acho que a gente deve estar chegando No cemitério Vamos encontrar um pintor Olha a pintura Eu não sei o saco de ninguém Não sei o nome de ninguém Tá morto Tô com isca Pra ser mais rápido Vamos Vamos Nada novo Ai, só falta tantos Um, dois, três, quatro Cinco, seis, seis, seis Vamos continuar seguindo pro cemitério Eu acho que eu acho que é por aqui A gente está na parte escura da montanha É isso mesmo É aqui mesmo Então nosso coleguinha deve estar por aqui Você está tentando na chuva? Sim Isso é possível? Estou tentando Eu não tenho muito tempo A exibição é na próxima semana Ok Nada está funcionando até agora Eu finalmente fui convidada pra Eu estou consumindo que mulher, tá Pra trabalhar na cidade E mais E E Mas todos estão fazendo Um incrível trabalho contemporâneo E eu não sei Se eu posso Manter o mesmo nível Mas Suas coisas são lindas Sua pintura é linda Você sabe quem vai estar Na curadoria do evento? Ian Artworth Só podia ser Ian Artworth Famoso artista contemporâneo Ian Artworth Ele pessoalmente me convidou pra participar E E E eu vou aparecer com essas paisagens sem graça E ele vai dar uma olhada nelas E E vai Suspirar Isso Falhou Em ser razoável pra mim Rassonate Então E provavelmente Fazer um golpe de karatê Que vai cortar ele no meio Que? Ele não vai fazer isso? Ele poderia? Ele poderia Ele também é um black belt Também é um Faixa preta Então Definitivamente Seria possível Mas você tá certa Tentar pintar aqui É inútil Talvez eu Tenha Uma melhor visão No Outlook Point Beleza Ele vai tá lá Ela Sei lá Por que você não dá um tempo? Você já fez tanto hoje? Eu não posso Eu tenho que mostrar a pessoas que eu vale alguma coisa Eu quero dizer Minha arte vale alguma coisa Uma coisa que eu quero falar pra vocês, galera Uma coisa que é altamente libertadora Eu vi de um cara isso que eu não lembro, infelizmente, o nome dele Mas Ele fala assim É muito É tão libertador você desagarrar Você se prender A A validar as suas coisas na opinião de outras pessoas Cara Faz o que você ama Faz o que você gosta Faz porque você quer fazer Faz porque você queria fazer Porque você ama aquilo Que você Se divertiu Você foi feliz fazendo aquilo Não deixe Que a opinião das outras pessoas Faça isso perder o valor Sabe Primeiro porque você dificilmente vai agradar todo mundo Dificilmente Sabe Segundo que Muitas pessoas só vão dizer que é ruim Porque elas querem dizer que é ruim Entendeu E Sabe Muitas vezes você não vai alcançar Mil likes Um milhão de likes Entendeu Essas coisas não devem ser a base do valor do seu trabalho Das coisas que você faz Faz porque você ama Porque você quer A opinião das outras pessoas não importa Claro que sim É Você vai pegar uma crítica positiva Você vai aprender As pessoas vão ter uma perspectiva diferente do seu trabalho E vão dizer Olha Talvez não esteja legal Não sei o que Mas Uma coisa é você Tentar evoluir Por uma boa crítica Outra coisa é você Validar tudo o que você faz Por causa de De acordo com a opinião das outras pessoas Se liberta disso Entendeu Filtre As opiniões das pessoas Pense No que pode ser positivo Para você aprender mais Com seus próprios erros Erros que você Às vezes você não pode ver Outras pessoas podem Mas também Filtre Pensando Ah meu Deus Tem 10 Menos 100 likes agora Meu trabalho não vale nada Entendeu Liberte-se disso Beleza Ah beleza Fala a mesma coisa Ah então ele vai estar No Outlook No Outlook Puxa Ok Então vamos lá Vamos matar ele Você já corri Você já me destruiu Várias vezes Chega de me destruir Ah tá Eu também não Tenho superpoderes Ou tenho quase superpoderes Vamos lá Vamos lá Ah não Isso aqui já é o topo Isso aqui já é o topo Oh my god Beleza Vamos para o Outlook Post O que é a fumaça ali? Ah é a cachoeira Ok Estamos na direção certa Cara é muito bom voar E Com a musiquinha de fundo Cara É muito agradável Peraí Me falou que tinha água E só em movimento Né Talvez Se eu tentar pescar aqui Mas eu acho que eu não vou conseguir pescar nada Minha nossa Aí Porque não tem peixinhos nadando né Opa tem sim Eu acho Talvez Caramba Apertei o botão errado Bom trabalho Caramba Acertar a água Aqui é difícil Caramba Então pode ir Ó Esse é novo Big burbot Nice Beleza Vamos continuar seguindo pro Outlook Post Que se eu não me engano É por aqui Fica ao norte da coisa Da Daqui Aqui Aqui mesmo Oh cara Eu não acredito que eu fui pro lugar certo Aqui Uau Isso é realmente bom Eu amei Oi Eu gostei também Mas Eu não posso usar isso Outlook Post Já foi pintado Até a morte Foi? Mas você tem um estilo Tão legal Rock of Time Obrigado Mas Apenas uma Nem eu acredito Alisson Alisson A gente já já vai começar Tal 7 days Acho que eu só vou terminar De encontrar essa pintura aqui Aí offline Eu vou Pena 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 E Olieve Só as sextas-feiras Olieve Pena E qualquer outro Pena E peixe É apenas Uma pintura De uma De uma paisagem De uma vista Eu não estou trazendo Nada novo Pra mesa Eu quero Eu quero que a pessoa Sinta alguma coisa Quando eles olham Pro meu trabalho Mas Eu sinto alguma coisa Quando eu olho pra isso Isso é Me faz feliz E E se eu tivesse Isso na minha parede Eu iria olhar Pra isso Todo dia E E eu iria Fazer o meu dia Mais feliz Sério? Sim Eu vivo na cidade Eu amo a cidade Mas Nós não temos Nada disso Você Foi Convidada Pra esse show Não é verdade? Eles Convidaram você Porque o seu trabalho É bom Eu tenho certeza Que eles vão Querer ver isso Também Eu não sei Eu tenho que Pensar Sobre isso Eu vou encontrar Alguma coisa nova Pra pintar Talvez Talvez Eu deveria voltar Pra onde nós começamos Oh my god Onde era? Você tá bem? Sim Eu estou bem Vejo você por aí Oh my god Onde é que era? Acho que era na Black Forest Nossa Eu não tenho a menor ideia De onde eu encontrei ela Pela primeira vez Opa Oh my god Curtiu o que? O que é o O O O Leve A câmera? Minha beleza Estonteante Sensacional Caraca Mano Aonde eu encontrei ela Pela primeira vez? Jesus Christ Eu não tenho Caraca Eu não consigo enxergar Uh Você é novo Nice Peguei dois peixes diferentes Dude Eu não tenho a menor ideia De onde eu encontrei ela Pela primeira vez Eu acho que era lá no comecinho Talvez Por aqui Você tá gostando Por causa que eu tava jogando Jogo de terror Galera aqui do Youtube Tá vendo o Youtube Eu tô falando que Aqui na live É uma série exclusiva Do Da Da Twitch Que é o Dead Space Que eu arrecado Um Money Aí eu jogo Uma hora de Dead Space Com webcam Pra vocês verem Isso Vocês vão ter que tá Na live O link tá aqui Embaixo na descrição E talvez se eu zerar Eventualmente Eu mande pro Youtube Talvez Talvez Não é É pouco provável Mas é possível Tem uma plantinha ali Que eu quero rapidamente É Abrir Caramba Onde foi Será Onde foi Que eu achei Aquela pintora Pela primeira vez Tem esse laguinho aqui Vou buscar aqui rapidamente Gente Alguém se lembra Onde foi Que eu encontrei Aquela pintura Pela primeira vez Eu não lembro Não lembro Mesmo Não lembro Mesmo Onde foi Caramba Caramba Você é novo Também Nice Mas ainda falta Tantos Cara Weed Waters E Meteor Lake Little Pond Is aqui? Então deve ser aqui Eu não gosto muito De usar Ibican Não Eu fico um pouco Mais à vontade Eu não tô muito Habituada As pessoas Olhando pra minha Cara Sabe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô com medo De cair Aqui Vai, vai Quase caindo Quase caindo Opa Mais um novo Nice Um prefere Águas calmas Só falta quatro Deixa eu ver Final Final da Sul da ilha Tá Primeiro vamos Atrás da Pintora Gente Onde será Que eu encontrei Essa pintora Pela primeira vez Ah Deixa eu notar aqui Rapidamente O jogo vai dar Uma pausinha Se eu não Vou esquecer É Mapas do tesouro Pesca Apenas Não sei Que eu vou esquecer Beleza Deixa eu tirar Aqui o mouse Da tela Caramba Onde eu achei A pintora Cara Nossa senhora Não lembro Mesmo Aqui Não acredito Que eu achei Ela De propósito A Ranger Vai estar O Ranger Vai estar Nessa pintura Sim Ele concordou Em estar nela Porque ele É o melhor Você vai me Fazer Corar Está tudo bem Eu posso Pintar uma versão Não Corada Se você quiser O ar Está ficando Muito bom Eu acho Que eu apenas Vou pintar Coisas que eu quero Pintar No lugar de Pintar Coisas que Outras pessoas Querem que eu Pinte Foi o que eu estava Falando Pelo menos Faz as coisas Mais fáceis E Você queria Me pintar Oh Bem Você é parte Do parque Também Eu apenas Quero Eu quero Capturar Todos os Aspectos Do parque Isso sobe Legal E também No meu caminho Para descendo a montanha Encontrei isso Uh A penana dourada Nice O John Disse que você estava Coletando elas Eu achei que você iria querer Eu ainda não sei o que eu vou botar na exibição Mas Mas Eu acho que eu não estou preocupada com isso Eu acho que você deveria colocar todas Sim Até mesmo A Molhada de chuva Sim É tudo parte da experiência E além do que Parecia muito legal Você sabe Não parece uma má ideia Eu quero Passar um tempo nessa aqui Realmente capturar o momento Você sabe Fala com você depois Ok Beleza Achei a pintora Acho que eu vou dar uma procuradinha nos peixes Ao sul da ilha Talvez aqui seja Ah É aqui Não Peraí Como é que eu sei que eu estou ao sul da ilha Como é que eu sei que eu estou indo pro Por que você não está lá no topo Você conseguiu uma penana dourada? Sim Ótimo Então vamos começar Ah Peraí Você pode tentar subir Essa pequena parede aqui Agora eu tinha que falar com você É isso mesmo? Boa Boa Tanto faz É Escalar é fácil Verdadeiros prós Usam Essa parede grande Uau Boa subida Boa escalada É Foi Foi legal Foi bom Então Eu sei que você pode voar e tudo Mas A sua estamina vai durar mais se você escalar ao invés de voar É a mesma coisa pra ficar na cabeça Legal Então qual é o próximo? Pra Hawk Peak Ó Ok Ainda precisamos alcançar Vejo Mas vejo você lá no topo Certo Meu castelo de areia agora faz parte de uma cidade de areia E também Eu estou fazendo uma eleição para o prefeito Ah Espera O resultado das eleições estão vindo agora Ok Ok Eu estou dizendo então pra eles Ah Terceiro lugar O que? Eu construí essa cidade Desculpe Sobre a sua perda Foi uma coisa difícil Mas tá tudo bem Eu consegui Assegurar um lugar no conselho da cidade Gente Como é que eu sei que eu estou no sul da ilha? Como você sabe uma coisa dessas? Eu estou indo pra oeste Certo Eu não sei pra onde eu estou indo Oh my god Pra onde eu estou indo Meu Deus Beleza Caramba Como é que eu vou voar tão longe Peraí Ainda posso Ah Não dá pra subir isso aqui Não dá pra subir isso aqui Pescar aqui Rapidamente Quase dando Quase dando mais uma horinha Vamos embora Não tem peixes aqui? Não tô vendo Acho que eu tremei Nem nada Que droga Gasta a minha isca Gente Como é que eu sei Que eu estou no sul da ilha? Aqui é o norte Então o sul é pra lá Estou indo em direção ao sul Então o sul é pra Ué Então eu já estou no sul Eu não sei Onde eu estou? Tá Vou fazer só uma última coisinha Aí A gente vê isso aí Eu quero Isso aqui é uma flor? Não Eu quero encontrar os carinhas Lembra esses carinhas Que eu estava falando De escalada Do clube de escalada Que eu falei agora há pouco Quero dar um pulinho rapidinho Se eu não me engano Eu posso encontrar eles de novo No rockpeak Eu lembro disso Do Do Da outra vez Acho que Seguindo aqui A gente chega lá Por aqui Beleza Caramba Quantas pelas faltam ainda Ah ele aqui Oh no Ele está com medo de subir Eu não lembrava disso Eu me lembro que eu podia encontrar ele Mas eu não lembro Que motivo Oh ei Ah Parece que você realmente Conseguiu subir aqui Sim Ei Eu acho Que eu estou preso Tim É tão alto O que que eu fiz Eu não posso fazer isso Tim Respire fundo E fique calmo Você está indo muito bem Eu sei que você consegue Eu sei que você consegue Consigo O que que eu estou fazendo É Foque no próximo passo Você consegue Eu consigo Eu consigo Eu consigo Vamos seguir a trilha aqui Ver se eu consigo Contrair de novo Hum Estou só seguindo a trilha Não quero chegar no topo ainda Tá Estou só seguindo o caminho natural Da trilha Eu queria poder ajudar Aquela pessoa que está ali Ó Essa aqui mesmo Ó Você encontrar Ah Mas eu já Eu irei voltar para você Ah mas Será que eu Ajudo esse carinha Bom Esse aqui Já é o Topo Então Não vamos subir Deixa eu encontrar eles lá Então vamos fazer o seguinte Vou parar de gravar por aqui Ah Ou No final Do episódio Eu acho que eu vou Eu não sei se eu vou cortar Mas Se esse aqui for o final Do episódio Eu vou Aliás Vou botar agora Não importa o tamanho do episódio Eu Achando o resto das penas Os Mapas do tesouro E Os outros peixes E Acho que talvez O que faltar é isso Eu achar alguma coisa Diferente Que eu não encontrei até então Eu vou deixar agora Para vocês Aí nós Chegamos no topo E Agora Beleza Voltamos Vamos pro topo Tchau